Olá pessoal do Faturando a NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente, nessa quinta-feira, 22 de fevereiro, 17 horas e 21 minutos para poder estar passando para o canal, informações sobre a U-Hash U-Hash é simuladora de mineração para Bitcoin Ela está aqui dois dias online, na verdade é um dia online, porque ela saiu muito Ela oferece ganhos de até 14% ao dia, mínimo de 10% ao máximo de 14% Temos para o início dos trabalhos, 100 GHz e poder de mineração Mínimo para depósito, 100 mil satoshis E o mínimo para o saque, 20 mil satoshis O site já pagou até o momento um pouco mais de 4 milhões de satoshis Inclusive me pagou, eu fiz um investimento inicial ontem Vou mostrar para vocês daqui a pouco Certo? Aqui são umas sugestões de investimentos O site trabalha com faixas para poder estabelecer qual é o ganho O ganho mínimo aqui é de 9,76% O máximo 13,89% Só dando uma passadinha aqui no FAQ O saque é feito uma vez a cada 24 horas O ganho diário é de até 14% O mínimo de investimento, 100 mil satoshis Aqui é o mínimo para depósito, 100 mil satoshis E o mínimo para o saque, de 20 mil satoshis Ok? Sobre a UHASH Tudo indica que ela é do mesmo administrador da QuantumHash Enquanto o HASH Enquanto o HASH durou cerca de 2 semanas no ano passado E vamos ver, né? Se aí o HASH também dura cerca de 2 semanas que eu saque Pode ser que me descrema, né? Amanhã Pode ser que não Durou 3 semanas Enfim A gente não sabe direito Ok? Então Repetindo Qualquer tipo de investimento fica por sua conta e risco Tá? Sites hype Não tem nenhuma garantia de retorno do investimento Tá certo? Então Você Somente você é responsável por qualquer investimento que você vier a fazer nesse tipo de site Tá ok, gente? Então Tá dado aviso Sobre a questão do cadastro, né? Vamos aqui em Singar Só pra mostrar pra vocês É o site tem suporte a 2FA, né? Que é um modelo de mais segurança ao seu login, ao seu investimento O seu cadastro é simples, né? Coloca aqui o seu nome O seu sobrenome O país vai ser selecionado automaticamente na hora que você se cadastrar É... Definir aqui o seu username, né? Coloca o seu email E a senha Definir uma senha aqui Acho que de 8 caracteres pelo menos, né? E clicar em Singar Vai abrir um recapit aqui do Google Você vai verificá-lo E... Já vai mostrar a opção pra você Clicar em Sing In Tá certo, gente? Então eu vou pular aqui pra minha Dashboard Que eu já fiz o cadastro, né? Pois bem Fiz o cadastro ontem Mas tô apresentando no site hoje É... O meu HashPower tá aqui em 1451 GHz, né? Então eu adquiri 1.351 GHz Com um investimento Tá aqui o meu depósito No meu depósito No montante de 200.000 satoshis Tá? Foi feito ontem Hora de 108 horas e 3 minutos Ok? É... Eu já solicitei o saque, né? Temos aqui, ó Número de saques 1 O valor do saque foi 20.238 satoshis, né? A confirmação da hash também aqui, ó 20.238 satoshis Tem uma confirmação de 6, mas já foi pago, tá? Tá confirmado E o hash está pagando Não... O pagamento... Vou lembrar o seguinte É... O pagamento do site não é instantâneo, tá? É um pagamento manual Eles fazem uma verificação manual E depois é que pagam Ok, gente? Então... O hash não paga instantâneo O pagamento é feito manualmente Ok? É... Programa de afiliação Vou mostrar aqui Temos três níveis, né? O primeiro dá 6% O segundo 3% E o terceiro 1% Né? Então... Três níveis aí Pra você tá ganhando com as suas referências Tá ok, gente? Então não tem muito mais pra poder acrescentar sobre aí o hash, né? É... Pra você tá adquirindo Um... Investimento aqui em hash power É... É... 100 mil satoshis É o valor mínimo Para investimento, né? E você vai receber 676 giga hashes, né? É... Em My Account Tem uma simulação aqui de investimento, né? Calcular os seus ganhos Tá aqui, ó... 100 mil satoshis Temos aqui um ganho estimado, né? O retorno do investimento em 10 dias, né? O ganho por dia é de 9,76% Então são 9.765 satoshis Equivalente aqui do GHS 676 giga hashes E... Além desse investimento, você tem também, né? É... Os 100 giga hashes que equivalem a 14.800 satoshis, tá? O preço aqui pelo GHS tá mostrando aqui É... 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 148 satoshis, tá? Tá? Então, 100 GHS 14.800 satoshis, ok? Ganho sem investimento Vamos ver aqui Não vai ser muito agradável, né? Mostrar... Nós vamos tentar fazer o cálculo Pra vocês Que... Ganho sem investimento 10.800 1... 4... 8... Né? Aqui... Aqui, temos... 14.800 satoshis Equivale a 100 GHS É... O ganho diário, né? Tá aqui, ó... De 1.445 satoshis Então, se você não fizer investimento, você deve atingir os 20 mil satoshis por volta de 15 dias. 10 dias dá 14 mil satoshis, mais 5 dias dá 7 mil. Então, seriam duas semanas, né? Duas semanas daria o valor mínimo para poder fazer o saque. Só que provavelmente o site não vai pagar sem fazer investimento, né? Você pode testar, pode se cadastrar e aguardar esse prazo aí. Mas dificilmente o site vai durar tanto tempo assim, né? E para você estar testando se vai pagar no frio ou não. Tá ok, gente? Então, tá aí mais uma opção de simuladora de mineração que trabalha com o Bitcoin e o hash. Oferecendo 100 giga hashes no cadastro para poder começar os trabalhos. Provavelmente não paga no free. Investimento mínimo 100 mil satoshis. Saque, valor mínimo 20 mil satoshis. Não paga instantaneamente, né? É manual, pode demorar alguns minutos ou algumas horas. Ok? Então, vou deixar o link logo abaixo para você estar se cadastrando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E nos vemos no próximo. Valeu? Tchau.